Música No baile funk Ela desce rebolando com canjeito e gigante Sai da rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca Louca, 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 louca A minha amiga Fran desce O que você conhece o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Obrigado. 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 Obrigado.